Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso grande curso e agora nós chegamos aqui dos direitos especiais, ou seja, o legislador quis conceder aos profissionais de educação básica alguns direitos especiais. Na minha opinião, não trata de direitos especiais, mas alguns direitos específicos garantidos por lei para que os profissionais de educação básica possam desempenhar as suas funções com bastante desenvoltura. Então vamos lá, estamos no capítulo 7º do título 5º da lei, dos direitos e dos deveres especiais dos profissionais de educação básica. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar duas aulas, a seção 1 dos direitos especiais e depois nós vamos trabalhar aí dos deveres especiais dos profissionais de educação básica. Artigo 75, além dos direitos previstos nesta lei, são direitos aos profissionais da educação básica. Professor, eu quero alguns direitos. Tudo bem, as vantagens previstas, as gratificações previstas, os adicionais previstos nessa lei aqui são todos o que? Direitos. Então nós temos aqui os direitos especiais. Primeiro direito especial da educação básica. Primeiro, ter ao seu alcance informações educacionais, biblioteca, informações educacionais, ou seja, o primeiro direito a ter acesso a informações que diz respeito à biblioteca, material didático pedagógico, instrumentos de trabalho, bem como contar com assistência técnica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho profissional e ampliação de seus conhecimentos. Detalhe, esses aqui são direitos dos profissionais da educação, não é só direito do professor, profissionais. Toda vez que o legislador quis tratar de professor em especial, ele colocou lá professores, ok? Dois, dispor no ambiente de trabalho de instalações adequadas e material técnico e pedagógico suficiente e adequado para que possa exercer com eficiência as suas funções, ambiente de trabalho adequado. Três, ter liberdade de escolha e utilização de materiais e procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação do processo ensino-aprendizagem dentro dos princípios psicopedagógicos objetivando alcançar o respeito à pessoa humana e à construção do bem comum, ou seja, liberdade de escolha. Quarto direito especial, ter acesso a recursos para publicação de trabalhos e livros didáticos ou técnicos científicos. Quinto, não sofrer qualquer tipo de discriminação moral, material, decorrente de sua opção profissional, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5º e 12º da Constituição, ou seja, não ter nenhum tipo de discriminação moral ou de material pela sua escolha. Bacana, não é? E, finalmente, o direito dele, o último direito dele, direito número 6º, ele tem direito, os profissionais de educação, reunir-se em instituição de unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria, ou seja, lá a LOPEB está permitindo que os professores podem utilizar as instalações das redes de ensino para reunir o sindicato lá no interesse da categoria e da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares. Colocou uma ressalva, tudo bem, você pode usar a sua escola e sindicato para você se reunir, mas você não pode atrapalhar as atividades escolares, não pode. Então, o cara faz no sábado, não é pronto, sábado não tem aula, pode usar à vontade. Fechou? Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Educação deverá estabelecer anualmente na respectiva lei orçamentária, ou seja, no orçamento, verba para... Verba, tem que ser dotação orçamentária, tudo bem. Verba para execução dos projetos específicos para prevenção, promoção e recuperação da saúde e readaptação dos profissionais da educação básica sujeita a doenças decorrentes do exercício da profissão. E aí, eu lembro, isso aqui tem dedinho do professor Luiz, que eu, na época que eu fui superintendente, eu implantei na SEDUC, na âmbita SEDUC, se eu não me engano, no ano 2004, 2004, isso mesmo. Lá no 2004, eu tive a oportunidade de implantar, sabe o quê? Tive a oportunidade de implantar o programa de qualidade de vida, para atender esse dispositivo. Bacana, fechou, não é? Dez, não é? Nosso grande mestre Confúcio, não é? Olha aí, olha a sabedoria do cara, cara. Às vezes a gente fica preocupado com a morte, não é quando que vai chegar a nossa saúde. Não, não se preocupa com isso, olha o que ele falou com a gente, cara. Ele fala o seguinte, se preocupa com hoje. Para que preocuparmos? Preocuparmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos que resolver primeiro, exatamente. Então, na vida a gente tem tantos problemas para resolver. Então, para que preocuparmos-nos com a morte, não é? Grande mestre Confúcio, está certo, meus amigos? Estamos chegando aí no final do nosso grande curso da Lopeb, faltam algumas aulas só. Eu tenho certeza que você está assistindo agora, está me assistindo agora. Eu tenho certeza que você está tendo confiança suficiente para fazer uma grande prova. Forte abraço, até a próxima. Fui.